Meu amigo Se meus olhos tristes, quantos segredos existe E a loucura que persiste quando os prancos vão caindo Meu amigo Se meus olhos tão chorando e meus prantos derramando Porque sou apaixonado Quanto mais a gota desce, muito mais a paixão cresce São águas que desvanecem desse peito embriagado Meu amigo Sentado nesta mesa Eu falo com franqueza e não faço objeção Se eu bebo sem parar É só para embriagar E assim desabafar O meu pobre coração Eu falo com franqueza e não faço objeção Eu falo com franqueza e não faço objeção A CIDADE NO BRASIL